Quem diria, quem diria O Lusitano é sim, o clube de todos nós Cantemos pois com orgulho sem fim Para que há longe se ouça a nossa voz Bota a pé na bola, puxa a bola para a frente Quem vai à frente é o Lusitano Bota a pé na bola, chuta a bola, mete golo Quem mete golo é o Lusitano Bota a pé na bola, puxa a bola para a frente Quem vai à frente é o Lusitano Bota a pé na bola, chuta a bola, mete golo Quem mete golo é o Lusitano De camisolas vermelhas Mal em corrida entra no relvado Acende na alma centelhas E ouve-se um clamor entusiasmado Nobre e leal nas jogadas Que a perto esteja a ganhar Seguro e veloz nas avançadas Arrasta a assistência a cantar Bota a pé na bola, puxa a bola para a frente Quem vai à frente é o Lusitano Bota a pé na bola, chuta a bola, mete golo Quem mete golo é o Lusitano Bota a pé na bola, chuta a bola, mete golo Quem mete golo é o Lusitano Bota a pé na bola, chuta a bola, mete golo é o Lusitano